Está sendo devorado por insetos, o que não é bom. Esta é a avaliação de Herr Shoman. A sidra, chamada de etrogue em hebraico, foi violada e não está mais pura. Por isso não é mais kosher e vai ser descartada do suco. Conhecida como a festa do tabernáculo ou das cabanas, a celebração anual comemora a unidade judaica e a história bíblica do êxodo do Egito, 40 anos no deserto até a chegada à terra prometida. Como dezenas de outros judeus ortodoxos, Herr Shoman viajou de Nova Iorque até a Calabra, na Itália, para encontrar o máximo de sidra possível. A fruta também é produzida em grande quantidade em Marrocos e Israel. Para muitos judeus acídicos, a sidra do pequeno vilarejo de Santa Maria del Cedro é a melhor, e somente a melhor pode ser incluída na festa do suco. Tem de ser perfeita, sem furos ou pontos pretos. Tem de ter uma forma bonita. A fruta preciosa é inspecionada com um tipo de óculos usado por comerciantes de diamantes. Uma pequena mancha basta para a sidra ser descartada imediatamente. Antes do suco, quando usamos essas frutas em orações, é importante garantir que estão limpas e perfeitas. Assim, elas são abençoadas e têm de vir de árvores que possamos abençoar também, ou seja, frutos de uma árvore que não tenha sido enxertada. A família de Alessandro Farah se cultiva a sidra para o mercado judeu há gerações. É uma tradição da qual se orgulha, mas que traz estresse. Este ano, sidras sem máculas são raras. Há muitos insetos que atacam a sidra. A planta é muito delicada e de difícil cultivo. Mas os clientes estão dispostos a gastar pela excelência 10 euros por cada fruta. É uma fruta muito valiosa se você entende a importância dela. Por isso, quanto mais perfeita for a fruta, mais valor ela vai ter. Algumas sidras acabam sendo vendidas por milhares de dólares. É o valor da fé, que não conhece limites na devoção.